Mais dois americanos aqui de Harley-Davidson nas estradas aqui de Utah nos Estados Unidos. Que nome é Don Kemp, de Billings, Montana. E nome é cidade? Billings. Fênix. Billings, Montana. Ah, Montana. E bike? Harley-Davidson Street Glide. Harley-Davidson Street Glide. 1, 2, 5, 0. 1, 2, 0, 0. Oh, 2011. 2? 2, 0, 1, 1. 2, 1, 3, 44. Ok. My name is Trevor. Kansas City, Missouri. I got a Harley-Davidson fat boy. Fat boy? Yes. Sim. It's the same engine. Sim. Ok. Thank you. It's nice to meet you. You be safe on your trip. Ok. Thank you. My name is Fernando. Be safe. Fernando, got it. Ok. Nice meeting you, Fernando. Good luck. Safe travels. Safe travels. Be good. Valeu. Não entendo a ride nada, mas a gente se comunica. Valeu. Valeu. Iu. 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 Iu.